Este denso novoeiro faz-me lembrar o mito de Dom Sebastião. O que é o mito? Chama-se mito. Histórias imaginadas a partir de certos acontecimentos. Toda cidade que mal se vê daqui é Celta. Foi tomada pelos portugueses aos mouros há mais de 500 anos atrás. Bonjour, bienvenue à Marseille. Merci. Je suis portuguesa. Je suis en voyage. Una película hablada del director Manuel de Oliveira. Este sábado, a las 23, en nuestro cine. La Christ Histoire de l'Humanité. Je concordo avec Delphine. Je pense que les femmes devraient regler le monde et curer de toutes ses mauvaises et anciennes malades, starting with this language issue, which originated in Babel. como la高una de Canadi. ...